Está surgindo mais uma bandeira de um povo humilde e batalhador São pioneiros que tanto lutaram e aqui plantaram esperança e amor Acreditaram que era possível fazer de um sonho uma realidade E transformar um pequeno distrito em um município, uma linda cidade Oh Santa Rita do Trivelato, o teu futuro é promissor Os teus campos e cerrados são cultivados com muito amor Oh Santa Rita do Trivelato, está do jeito que o povo quis Essa terra é abençoada, não falta nada, vivo feliz É um lugar de belas paisagens, a natureza sob o caprichar E todos nós com sabedoria vamos todo dia dela preservar Salta uma gesta de alvas cachoeiras e outros vinhos seguem para o mar Como segue esta brava gente, tão imponente que está sempre a lutar Oh Santa Rita Eu sou Egon Hoppers, minha esposa Dirce Guilherme Hoppers Nós temos três filhos Uma filha era em Cristina Hoppers Egon Hoppers Júnior e Fábio Elias Hoppers Nós na verdade somos de Santa de Campo Moral, Paraná Nós viemos aqui, eu vim aqui conhecer Aqui na época eram nobres Eu vim conhecer a região aqui Vindo de avião diretamente de Barra do Garça A Santa Rita Rebelato que é hoje, era nobre na época E aí nós chegamos no aeroporto ali Na época para conhecer aqui na região Chegamos ali e... Era uma pista bem nova Era só a frente de esteira, quando fomos para decolar Não deram conta decolar com nós, as pessoas que estavam dentro Aí nós pegamos um caminhonete Fomos ali na época, era a Fazenda Joaçaba Onde que é a Porteira A2 hoje E uma caminhonete de voa Nós lá o avião, o piloto sozinho Conseguimos de decolar Essa foi a primeira aventura que nós fizemos Aí voltei em Barra do Garça Peguei uma Brasília que eu tinha E vim aqui de Brasília Carro Brasília, Marcos Não é de Brasília não, Marcos Vim aqui, conhecemos aqui a estrada Optei de deixar as telas de... Lá do Itaquerê Aqui em Santa Rita Rebelato que é hoje Por motivo que aqui o calcário era perto Mas a dificuldade foi muito grande Aí voltamos Fizemos negócio Compramos aqui Compramos na realidade na época Mas era quatro irmãos Compramos quatro lotes E o maquinário Era dado de entrada Trinta por cento e o resto Era dez anos para pagar E o maquinário era Dado vinte por cento de entrada E oito anos para pagar Assim funcionava A cada lote Os lotes de quatrocentos hectares Poderia... A... Uma máquina equipada Um trator de pneu Com uma semeadeira para plantar arroz E cabiaço, grado Essas coisas assim E uma coletadeira para cada três lotes Como nós tínhamos comprado quatro lotes Mais um que o Maurício Morsato Que tinha comprado O pai dele tinha comprado o nome dele E deu para nós cuidar aqui Então nessa altura Conseguiu comprar duas coletadeiras E quatro trator Esse foi o nosso início Aí na... Contava aí sobre a mudança Como foi feita a nossa mudança Os trator isso foi bem depois A nossa mudança nós... Eu vendi todos os leitos do México Nós tinha no Paraná Na fazenda Morsato E... Fizemos um pau de arara Nós colocamos... Sete crianças e dez adultos nesse caminhão Sobrou... Sobrou bem... Dentro do México As coisas que ele não ia usar diretamente Nós vendemos... Doamos... E ficou para lá... Como ele não ia ter energia aqui... E aí... Tacamos aí... Nós chegamos... Como ia ser financiado as terras... Pelo Banco do Brasil... O Banco do Brasil era Rosário... Nós chegamos com... Dois a três dias de viagem até Rosário... Acampamos dois dias em Rosário... Na ver de uma água lá... E eu fui negociar no banco... Detalhes que faltavam ainda... Aí no outro dia bem cedo... Nós saímos de Rosário... E viemos detalhinho... Nós chegamos... Nós chegamos ali na... Bem na porteira... Onde que a entrada da nossa fazenda... Que até ali... Só tinha vindo esteira... Até essa época... Acampamos numa... Numa esquina lá... Começamos a puxar as lonas... Para fazer o barraco... E dali para baixo... Tinha uns mil e... Dos sete metros... Onde eu lembrava... Quando eu tinha vindo... Para comprar... Tinha uma picada... Desrembuscargo... E quando eu voltei... No barraco... Onde que estava estendendo a lona... Eu queria até pegar o de pau ali... Porque... O porvinho atacou tão pesado... Em cima da... Da pessoal... Principalmente... O meu cunhado... Minha irmã... E eles tinham dois filhos também... O meu tinha três filhos... O Donato tinha... Dois... Então... Aí... Seriam sete crianças... Mas... Ele era acostumado... Só... Morava em Curitiba... E quiseram vir junto... Nós aí... Pessoas de uma... Uma região... Que nunca tinha pegado... Um bicho... Eles achavam... Tudo meio maravilha... Ainda... A minha maior sorte... Que meu pai... Estava junto... Aí... Meu pai chegou neles... E falou... Vocês queriam vir... Para uma região nova... E achar tudo... Não achar... Dificuldade... Não achar nada... E aí... Nós acalmou... Os ânimos... Aí... A noite... Aí... Outro dia cedo... Nós pegamos... Machado... Facão... E coisas... E fomos fazer a picada... Abriu o cerrado... Manualmente... Enxar... Tudo... Que tinha ali... No jeito... Pois... E fizemos... Mil e tantos metros... De... 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 Embareador... Para nós descer... Com o caminhão... Para onde... Que nós íamos... Se instalar... Perto da água... Para... Começar... O nosso... Nosso acampamento... Nós não tinha casa... Nós não tinha nada... Ali... Trouxemos lonas... Trouxemos telhas de ternite... Tiramos... Madeira no mato... E nós mesmo... Puxávamos... Mil metros... Mas ainda não tinha... Máquina nenhuma... Nas costas... Um na... Vamos dizer... Um... Como se fosse um caibro... Um na frente... Outra atrás... Fizemos a picada... E nós tirávamos... Um metro... Andávamos... Uns 500 metros... Ou mais... E assim... Nós fizemos... Nosso primeiro barraco... Como não tinha... Tábua... Para acercar... Fechamos... Tudo com... Um lono... Aí nesse barraco... Nós era... Três famílias... Mas nós tinha trazido... Uns guarda roupa... A repartição... Era esses guarda roupa... De uma família... Para outra... E assim... Nós começamos... A nossa vida ali... Mas a maior dificuldade... Daí... Que eu tive... Foi... Que na realidade... Na compra da área... O... O... A promessa... Entre banco... E empresa... Era que... As máquinas... Iam ser financiado... 100%... E aí... Quando... Na realidade... Nós começamos... A trabalhar... Em cima desse financiamento... O banco... Nos exigiu... 20%... Que esse vinho... Por certo... Teria que terá... Depositado... Na conta... Mas eu não tinha... Esse dinheiro... Aí... Um dia... Dentro do Banco do Brasil... Eu chorando... A minha triste... Vinda... Que estava ali... Ela estava... Fechando tudo... Aí... Um parceiro... Que era... Aqui... De Santa Rita... O senhor... De Mundo... Ele... Contei... A minha situação... Para ele... Ele falou... Esse dinheiro... Até eu tenho... Aqui no moço... Que você precisa... Mas... Faz dias... Que eu estou... Procurando... Alguém... Que faça as frentes... Do meu palco... Para Santa Rita... Bem aqui... Onde nós estamos... Por aqui... Era... As áreas dele... Aí... Ele me adiantou... Esse dinheiro... E eu... Puxava... O caminhão... Um pouquinho... Era... Nove toneladas... Por viagem... Aí... Eu comecei... A puxar... Esse calcário... Comecei... A puxar... Esse calcário... Ele mostrou... Aonde... Que eu tinha... Que descarregar... Então... Primeiro... Mês... Como nós... Não tinha... Máquina... O... Eu... E o João... Meu irmão... Enquanto... Que ele ficava... Em Nobre... Para carregar... O caminhão... Eu ia... Até... Rosário... Uma carona... Uma coisa... Lá no banco... Acertar... Detalhes... E aí... Nós se tocava... Para cá... Com esse caminhão... Carregado... Se nós chegasse... Oito horas... Nove horas... Dez horas... Da noite... Aqui... A gente... Próprio... Nós mesmo... Descarregávamos... Nós dois... Voltava... Pela... Antiga... 140... Aqui... Ia lá... Onde que é... Ouro Verde... Hoje... É... Ouro Verde... Máquinas... De Cuiabá... Para... Outros... Aí... Nossa... Máquina... Era... CBT... E eu comprei... Um... Mas... Com isso... Sobrou... Eu... Para... Para... Fazer esses... Então... Eu tenho uma coisa... Para dizer... Para vocês... Que... De Santa Rita... Trevelato... Até... No Boteco Azul... Não existe... Dez quilômetros... Dentro desse trecho... Que eu não... Tenho um dia... Parado... E tirado... Uma soneca... Para depois... Tocar... Para frente... De novo... O que estranhava... Muito... A... Que era... Na época... Da região... Como... Quase... Não existia... Caminhão... Nenhum... Toda vez... Que eu ia... Para fora... Eu tinha... Cinco... Dez... Vinte... Caroleiros... Mas... Muitas... Das viagens... Que eu... Que eu... Vinha... Com o calcário... Chegava um casal... Novo... Até... Aí... Eu... Colocava... Uma lona... Em cima... Do calcário... Eles... Vinha... Em cima... Com a mala... E vinha... Passando... Em cima... De calcário... E a vez... Que chovia... Aí... Em detalhes... Que a gente não pode falar muito... Quer dizer... Pessoas... O que acontecia... Todo mundo na estrada... O sofrimento... Era muito grande... É... Nos primeiros... Que viessem até... Retrovelados... Tem diversos aqui... Que sofreram a mesma coisa que nós... Vai dizer que muitos foram embora... Nós até... Eu... Entendi... Que eu falo... A gente não foi embora... Porque não tinha muito... Como ir embora... O meu conheço... Diversos aqui... Desse Mato Grosso... Os amigos... Hoje... Não voltou para o Paraná... Sempre estarei lá... Rio Grande do Sul... Porque... Não tinha como ir... E não tinha lá onde ir... Também... Então... É só... Começo... Nossa vida foi assim... E conseguimos... Se organizando... Aí... Eu vendi uma parte do que... Que tocava a minha... Na parceria... Entre eu... E meus irmãos... Vendi por Gilberto... O sogro dele ajudou ele... Vendi 100 hectares... Que tocava para mim... Para ele... E com esse dinheiro... Nós conseguimos... Montar um secador... Entendi... Aí... Eu comprei um... Um secador... Tudo tocava com correias... Comprei um trator de 275... Fez 1500 horas... Parado dentro do barracão... Uma tomada de força... Uma pulia... Tocando... O nosso secador... Para limpeza... Tudo... Nós fizemos todas... As transmissões... De um para o outro... E nós começamos... Desse jeito... Assim... Por motivo de eu ter montado... Esse secador... Porque nos salvou... Aí... Numa sequência... Logo para frente... Tinha aqui... O Alberto... O Assis... Que era o dono da... Fazenda Serradão... Ele tinha uma empresa dele... Fazer semente... Semente de arroz... E ele me convidou... Fazer parceria com ele... Que estava com um problema... Que eu não estava conseguindo... Tratar lá... Na... Fazenda Serradão... Aí... Quando... Nós fizemos uma parceria... Quando eu fui levar... A semente... Lá para Serradão... A estrada era tão péssima... De areia... Eu fui com... Uma carretinha... Carregado... De cemétrio... E meu caminhão... E aí... Nessa altura... O Gilberto já tinha vindo... Já tinha vindo... Um caminhão... Truque... Nós não conseguimos chegar... Na fazenda dele... Nem com trator na frente... Aí... Nessa altura... Eu fiz um acerto com ele... Nós transferimos essa... Esses equipamentos... Lá... Com a minha fazenda... Demos uma aumentada... Mais no barracão... Nosso barracão... Era tudo... Fechado... Com rola... Com barco... Com rola... Sem piso... Tivemos que fazer isso... E nunca... De detalhes... Nós tivemos que melhorar... E aí... Nós passamos a ser... Produtor de semente... Porque no Paraná... Eu já produzi a semente... Trigo e soja... A fazenda que eu era administrador... É como... Eu já tinha bastante experiência... Olha... A nossa história... A nossa história... Foi bem triste... Bem sofrida... Só para você entender... Que com o mês de 18... Nós chegamos... 30 de agosto de 79... Quando entramos... No mês... De janeiro... Fevereiro... Março... Aí... De... De... De 80... Eu... Com esse caminhão... Que nós tínhamos aí... Tatoleira era tão... Black... Que nós não conseguíamos... Eu cheguei... Uma viagem... Eu levei... Três dias... De nobres... Para chegar na fazenda... Pois a... Estrada era tão ruim... Tatoleira... Que eu comecei... Para ir buscar alimento... Para nós... Buscar... A... Sacaria... Para ir sacar arroz... Que nós já estávamos por dentro... Nessa época... Ir com o trator... Eu ia... Para o trator... Um dia... Até... Numa dessas viagens... Eu levei... Meus filhos... E meus sobrinhos... Para nobres... De carretinha... Para estudar em nobres... Mas... Normalmente... Ele ia um dia... Para o trator... E voltava no outro... Ah... Aí... O que acontecia... Muitas vezes... Como ele voltava com a carreta lotada... Num tanto de peso... Muitas e muitas vezes... A carreta atolava no atoleiro... A gente tinha que desengatar ela... Fazia uma peia no trator... Tirava o trator... Sempre carregava um cabo de aço comprido junto... Normalmente... A gente não viajava sozinha... Porque tinha... Mais pessoas fazendo o mesmo trajeto... Um ia ajudando o outro... E assim... A gente conseguia se salvando... Que... Na época... Não tinha nada... Então... A gente foi superando... Foi... Depois foi fazendo semento... Fomos superando... Com muito trabalho... Meu pessoal... Nós trabalhamos muito... E principalmente... A coragem... Que a gente tinha... Aí... Em 82... 83... Havia... Tinha sido criada... Uma cooperativa... Uma que entrevelava... E outra... Em Pacoal... Eu fazia parte daquela... Pacoal... Tinha... O presidente da... Da cooperativa... Tal de Rogério... Mas ele ligava... Todos os produtores... Aí... Após dois anos... Me dirigiam... Como... Presidente... Mas... Na época... Era tão dificultosa... De... Comunicação... Como... Trabalhar... Eu acabei... Mudando a sede... Para Nobres... Que era o nosso município... Mãe... E... Aí... Abriu... Um mercado... Na Pacoal... Um mercado... Em Nobres... E aí... Entrou... Diversos... Sócios... Também... São Manuel... Ali... No Mutum... Que esse povo... A maioria morava... Tudo em Nobres... E também... Tinha... Por exemplo... Banco do Brasil... De Rosário... Também... Que... Que era onde... Que eles faziam... Os financiamentos deles... Tá... Aí... O... Essa cooperativa... Eu fui presidente... Um bocado de tempo... Eu tinha arrumado... O financiamento... Para montar um barracão... Aqui na Pacoal... Na realidade... Não é nem montar... Era aquele que a companhia... Tinha feito... Que era para dar assistência... Para... Para os produtores... Mas eles não estavam dando assistência boa... E tinham me oferecido... Mas na época... Oitenta por cento dos produtores... Não entendeu... O que que era... Porque na época... A inflação... Ele dava... Mais de oitenta por cento... Ao ano... E eu tinha arrumado... Um financeiro médio... Com trinta e cinco por cento... Ao ano... Mas de fazer... O empréstimo... Fiz uma... Assembleia da cooperativa... Eles... Não aprovaram... Aprovaram... E naquela altura... No mesmo dia... Eu peguei... E pedi demissão... Do meu cargo de presidente... Aí assumimos... 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 Eu e mais outros da diretoria... Também pediram as contas... E um outro assumiu... E uns dois anos depois... Eles fecharam... Essa cooperativa... Mas na época... Ele ainda era tão inocente... Ainda... Que... Quando... Dez anos depois... Na minha declaração... Foi pela declaração... Tive problemas... Porque quando eu desisti... Da... Sair da cooperativa... Nunca ninguém... Passou transferência... Legalmente... Mesmo... Para o novo presidente... Que ficou no meu CPF... E não tinha dado... Baixa na cooperativa... Eu tive a maior sorte... Que não deixaram dívida... Aí eu tive de... Colocar tudo no... Diário oficial... E da baixa... Nela... Mas nessa altura... Já... Em 84... 85... Nós tínhamos montado... Uma empresa... Veja por... Em 8... Oito descendentes... Que saímos da... Da cooperativa... Aí tocamos ela... Até 2005... 84... Até 2005... Quando nós... Dissolvemos ela... E nessa altura... Nós já estávamos... Só em 3 mais... E cada um partiu... Para o seu lado... Isso foi... Essa parte... Mas a... A vida... Há 15 anos... A gente teve lá... Há 15 anos... Desde o começo... Nossa... Família... Sempre teve na frente... A coisa... Comunidade... Escola... Igreja... a igreja e sempre vai te ver presente isso aí eu sempre falo a seguinte a pessoa que se doa da a comunidade eles sempre aprendem muito eu principalmente que nem nos anos 82 por 83 não lembro exatamente eu assumi o maquinário que tinha na época do dvlp dvlp era a cabecinha para hoje e esse jogando para mim era para guarrilhos faziam estrada para nós aqui e na época eles entregaram o maquinário para mim e eu tinha arrecadar fundos para abastecer as máquinas e dar comida para os operadores e nessa época eu comecei a aprender mexer com estrada como eu mexo até hoje essa aí depois deu deu certo para a gente criar a mp-235 que nós fizemos aqui começamos em 2002 e agora por último na mp-140 a nossa vida aqui foi com muito sacrifício eu quebrei na agricultura umas sete e oito vezes mas nós somos alemão eu sou uma esposa italiana com espanhol foi bastante teimoso são bastante teimoso nós sempre resistimos e nós tivemos a grande sorte em termos muitos companheiros e os filhos também quando eles vão começar a voltar voltar e dar os estudos que eles tiveram e começar a trabalhar junto com a gente aí a gente começou a oferecer um pouco mais um grande grande parceiro que eu tive na cooperativa em tudo que eu tive na frente sempre foi a domar com ele eu era o presidente ele era o secretário mas ali nós perdemos uma pessoa muito valorosa com a mãe na época o Jorge de Mendes um parceiro do início muito bom mas estou com ele lá de bonafim a família piazza a família estreia a tinha também o tal de banheiro tamo que depois até eu comprei a área dele ele foi para nunca devolver que ele conseguiu uma área maior e então parceiro né teve muito muito parceiros que o que fez a gente resistir foi essas parcerias eu sempre acreditei cooperativa em parcerias a gente consegue fazer as coisas nunca sozinho nós tinha na época das essas crises aí com nossa família até então um ajudando o outro e aí conseguimos resistir aí fazer uma maioria que não leva muito da agricultura acabar desistindo da agricultura e acabou ficando só eu e meus filhos fazer uma agricultura estou na agricultura do nada 15 maio patequária e bem antes disso o Gilberto o João é que partilha para o rote com o comércio lá em novos e estão bem longe da imóvel é mas parceiros a do arboleta foi um grande parceiro que eu tive na na frente dele igreja a participação assim na associações que nós fizemos até depois, quando nós entramos aqui na associação que nós formamos em 2002 a MT 235 foi a Donar Coletis depois o Néstor assumiu como presidente, então como sempre vizinhos, eu cheguei dia 30 de agosto de 79 e chegar 7 de setembro sete dias diferentes e fomos vizinhos até hoje sem parceiros 45 anos nós já estamos de parceria então você pode ver não é coisa de ontem inclusive o tempo começa e aí depois Santa Rita Verdad criar Santa Rita Verdad essa foi outra batalha ciúme para corromper como sempre houve nos futebol que nós de lá era melhor do que os de Triberlato nós tinha por exemplo a Donar Coletis que o meu irmão Gilberto tinha 5 dos Bizeira sim jogador bom lá de Panatim jogava bem Jorge Devence jogava bem e diversos outros ali Tios Piazza e outros ali que tinha ali então nós tinha divergência mas por que criar a Triberlato aí eu falei não nós terminamos sair de Nobres porque nós estávamos abandonados por Nobres que nós já tinha sido primeiro abandonados por Nobres nós criamos nós fomos para a Nova Motona e nós já estávamos abandonados por Nobres que sempre o distrito abandonado pela pela SEP casos funcionários e outras coisas assim aí vai para a outra eu fui um deles que acreditei no Criação da Triberlato Matins que era o nosso vereador e começamos a fazer reuniões quem que foi primeiro a falar que foi Naildo e o tio o tio o tio né o Wilson Marcelo o Wilson Martineto o Wilson Martineto ele que foi primeiro a falar que foi entre o Luiz Pedro o avô o a o Naildo Lopes e outros vamos fazer conta quanto podia ser a nossa arrecadação do município na época o Mutum gastava 30 ou 40 mil por mês com nós e nós podia arrecadar em torno de 230 e eu como sempre acreditei bastante em matemática nós encaramos isso aí e vencemos essa batalha também e aí depois como mérito nós tivemos o Niko Baracate que nos auxiliou no município José José Riva foi em pauta na Assembleia que ele era o presidente e assim essa luta começou e foi feita para o Bicito com bastante sacrifício que nós tinha pouco a população vai dar um jeito ali conseguimos organizar e no dia 28 de dezembro de 99 o Danto do Bira assinou a criação do nosso município com como outros diversos barrigel aí começou nossa luta fomos para a primeira batalha prefeito e quem seria o prefeito aí fomos para a batalha ali e acabamos fazendo um acordo que eu acho que foi em Tubal o Wilson Matins que saiu como prefeito e eu saí como vice-prefeito dele para não ter disputa a comunidade disputando Pacoval e Pacoval e Santa Rita que já nessa altura é Santa Rita e lá e graças a Deus elegemos fizemos quatro anos golpes fizemos mais mais quatro de novo e eu acho que nós deixamos um bom começo Morandini Morandini começou e fez uma boa gestão também e a sequência depois foi o mundo e depois me deixaram eu na batalha de Nudes a dificuldade que nós tivemos no longo como produtor rural como parceiros na parte política e tudo nós passamos muita crise demais a agricultura no Mato Grosso só sobreviveu quem foi persistente e eu agradeço muito ao Mato Nosso hoje pelo que a gente conseguiu milhar os filhos da gente netos estão todos já se formando também maioria já estão na luta e hoje chegando rapidamente hoje nós já tomamos vamos supor uma cidade linda que só aconteceu porque nós todos daquela época conseguiu aqui ainda muita presidente e parceiras eu mesmo eu sou muito feliz hoje por ter sido eleito prefeito em 2016 comecei a minha luta como prefeito em 2017 fomos reeleitos e conseguimos mudar o nosso ministério nós que estamos dia a dia aí nós não vemos muito bem as melhorias porque a gente acompanha o dia dia e noite que está aí dentro nossos visitantes elogiam muito pelo forte do nosso município ser um município bem pequeno mas bem arrumado hoje isso isso se diz tudo duas coisas a parceria que eu tive com os produtores eles acreditavam em mim quando sempre eu peço para me ajudar em alguma coisa criar um projeto e asfalto mais uma linha mais um lugar eu tive todo apoio deles e também nesses oito anos que eu estou completando aí de gestor desse município eu graças a Deus não tive divergência com a câmara a câmara sempre foi parceira discutimos muito sobre o bronze e tal mas sempre sempre entendemos nós tivemos divergências que prejudicassem o município e eu sempre pausinho foi o primeiro lugar o nosso município então o que eu venho fazendo aqui é prova desse pequeno eu nesse longo desse 45 anos que eu tenho em Mato Grosso eu posso dizer que eu trabalhei 50% disso em prol dentro de uma associação dentro de uma cooperativa em alguma coisa sempre dedicando também o próximo que o que mais vale a gente levar daqui dessa terra a gente não leva nada eu acho que a gente consegue deixar as boas lembranças porque as lembranças todo mundo vai lembrar o vetor e também é deixar graças a Deus uma família que eu tenho hoje meus três filhos um gênio e duas noras que todos estão na luta e meus netos eu hoje digo que vão ser todos produtores já estão todos enganjados na atividade entre agricultura e pecuária geral são dores de alimento e com isso a gente passou para esses 45 anos de santa etapa lá com santa fulgmete com alegrias santa Tchau, tchau. Tchau, tchau.